Liguei de novo, se passar alguém, a câmera fica aqui, vou mostrar para vocês, olha lá, um carro passou ali, matou um tamanduá bandeira que nós tínhamos aqui mansinho, é, ele é mansinho, vou mostrar para vocês, se não a câmera vai entrar de novo, vai, olha ela ali, olha, vai ver, é o tamanduá, o tamanduá bandeira, cara, isso aqui não faz mal a ninguém, está vendo? Isso aqui, isso aqui não faz mal a ninguém, cara, não sei como é que o carro vai passar por cima, isso aqui é mansinho, cara, o carro passou por cima, ó, ó, você vê, rapaz, a estrada aqui, ó, ó, pegou, né, aí, ó, ó, aí a estrada aqui, ó, lá a entrada é minha aqui, ó, está vendo que coisa, matou o bichinho, ó, deve ter quebrado a costela, né? Ó, chegou a espirrar a língua para fora, ó, ah, meu velho, espirra a língua para fora, é, tem que espirrar a língua para fora, meu Deus do céu, tadinho, cara, vai catingar aqui, né, né, filha? Sim. Que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Rapaz, já matou o negócio, tá? Olha lá, vou comer mamã dura, mamã dura. Ah, mas não é com gambá não, vou comer mamã dura, é com gambá não. Meu mamã dura porinho. Fancar? Fancar, né?